valendo salve salve galera aqui é mais um dia se nunca agora quem é eu só segurar assim agora eu já sei em se liga o profissional aí falei derrubou uma derrubou a três vai vai você é o óbvio ó ó ó é o bicho e vai é tudo quando a banca quem faz não é o da banca Ah, ganha cinco pontos quem é o próximo, o próximo, né? Ah, do Shubui, mano! Agora o Álvaro, vai lá, Álvaro! Tá ruim, hein? Tá pensando. Quem pensa muito, nada faz. Eu pensei muito essa semana, nunca, não fiz nada. É sério, perder oportunidade. Mas, mas também, para não espantar também, é sério, meu. Ah, bicho ruim, é eu, é... E é eu, é o bicho bom, é mulher. Você inventou, você inventou a sinuca. O quê? Você inventou a sinuca. Tá ruim, né? Foi? Foi, não. Olha lá, vai. É quem? É você, né? Ah, ela tá na boca, ó. Tá bom? Ah, tá aqui, ó. Só pra esse cara, ó. E aí, pra você pegar lá, mano. Não, eu vou cair isso aqui. O cara vai lá, vai. Isso. Tô caindo. Ah, e você falou? É agora você. Ah, eu, né? Eu tenho 15 aqui. Ó, ó. Toma, toma, toma. O que você achou? Ah, a A4 lá, hein? A A4? Quero ver. Foi? Foi a 14? Foi a 12. Foi a 12? A 12? E a 12? A 12? E a 13? O que você achou? Não, não. Não, não. O que você achou? O que você achou? A 13? É, a 15. A 17? A 17? só ó ó o papo pobre o que sai eu não vi A Bela vai arrumar aí, olha aqui, olha aqui na boca, assim ó, sempre lavando, sal 19, a 6, 9 pontos, e quase não derrubando, agora é eu, é um bom ponto de live, é Toma Cala a pala, bota a pala da rachada Olha, olha cá a plorzinha, olha, olha o alto tão alto Salve, salve, Tiago. 14, 3. 14? Hoje o que tem acontecendo? O que você está aceitando todos hoje? Meu sabor, eu inventei essa. Oi? 33. Já? Mais uma já acabou com o jogo da gente. Ah, depende que ele vai derrubar, né? Você quer derrubar o 8, a 9, a 7. Agora você quer derrubar a... Esse aqui fez me mudar a defesa do negócio assim. Tá ruim, hein? Parra. Pera aí. Acho que tem mais um. Falta fechar para descer. Falta fechar para descer. Agora é quem? A minha? Nossa, eu gosto. Mais ou menos, mais ou menos. Você filmou lá? Oi? E eu estou jogando? E não é o que corte? É que a fininha bem fininha a 7, ali. derrubar. A próxima. Agora quem? Agora quem? Minha? Você viu? Você viu isso? Saiu, né? Bateu o dente e saiu Bateu o dente e saiu Como? Como não pode isso? A8 Essa daqui, ó Olha pra ela que ela caiu Caiu pra onde? Tchau A8 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 Eu fiz uma jogada sensacional Vai Vai É quem? É eu? É Alô? Filma aí agora é Agora é eu Só segurar assim Só segurar Salve Alô? Daqui a pouco você vai ver Vai agora É a sua vez Salve salve Dani Ô Dani manda um beijo pra sua irmã aquela gata Olha aí pra ela ali Olá 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 Oi Tem que tá filmando ele Ficou tímida Ficou tímida Ficou tímida é? E aí? Que tal Será que ele vai pegar? É isso que você não quer Acho que você termine Se tem mais Tem que fazer o que eu acho A gente vai ficar na tarde Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Olha aquela massa Tá assim, tem que ficar Foi? Qual? Qual o número? Azul A10 Ele vai ganhar Ele ganhou, hein? Por que? Falta Sete, mano Sete? É Não, mas eu tinha derrubado o outro Não Não, tava certo Eu acho que é esse 27 27 Perdi Olha, é 99 Estou com 42 Pode passar, hein? Vai passar, hein? Vai, não sei se dá Vai, né? Tô nervoso, cara Ganhou Ganhou? Vai 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 Ganhou Vai 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 Filma aqui Fango Ó Ó Vá 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 Será Vá Sai Caiu? Vá Tá? Não Tá vendo, né Davi? Sim Feta cruz Vem! 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 É eu! Vem! 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 a bola também no lugar ruim também quer que eu acerto como que foi como que foi isso? como que você conseguiu fazer essa coisa Thiago? como que você conseguiu fazer isso? como que foi isso? como que foi isso? o que foi isso Thiago? eu sou o cara que gritou o negócio assim, nunca foi sensato como que foi isso? essa outra aqui ó agora é quem? eu? é eu? vai lá não é melhor marcar 40 minutos e a gente faz você derrotou? não tem mais disso o que você me diz Álvaro? é o taco, tem uma passagem no... é o taco? ó ó ó ó agora minha vez aqui ó então filma aí ó, aqui ó, assim, a gente tá aí ó ó ó ó O que você é de me disse? Agora você, né? Vou ensinar pra vocês Olha, ensinei vocês aqui Lembra dessa música? O que que canta? Aviões Qual o número? É mesmo, não estão contando Qual que eu derrubei? Se eu derrubar 9, eu derrubei a 3 9 a 3, aí ó, na frente A gente vai dar um só assim Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá O Thiago ensinando o Álvaro E aí, Álvaro? E o processo é lento, hein? É a minha vez? Não, 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 não Eita lasqueira Oi Oi? Boa lixo daqui a pouco, né Thiago? Boa lixo daqui a pouco, né? Se nunca Boa lixo pra ver quem que vai Eu vou fazer 4 stack hoje 4, 4 Vocês vai ver Vocês vai ver aqui Ixi, ô, barulho Não 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 O que você me disse? A 3 Eu sou o Não, foi 9 Só a 9? É Ah é, só a 9 E eu a 3 Vai Vou de novo Desculpa, tá sendo de lado Desculpa, tá vendo? Desculpa, tá vendo? Não Desculpa, tô vendo? Não Desculpa, tá vendo? Ah Minha vez? Filma aí galera E aí E aí E aí E aí O que é que tem aqui? Oi E aí E aí E aí Oi O árvore hoje tá que tá na sinuca, porque não é assim não, é ruim. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. 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 Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, 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 vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. eu vou pegar o votado o bem com 14 14, como você fez isso? 14, então acabou Acabou De novo 15, como você fez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver ela aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí Foi muito boa viu E aí E aí E aí E aí O Jesse é sua vez A tacada O que ele vai fazer se liga E aí E aí É Então É o tacador que tá ruim O É E aí, Thiago? O avro tá jogando bem hoje. O que aconteceu? O avro tá jogando. O avro tá jogando.